O que é isso deu? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu picar! Deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar! Vamos lá, deixa eu picar! Vem morrer, vem morrer, vem morrer! Vai até aqui! Vai! Vem direto! Carto! Sai, vamos! Carto! Carto! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.